Olá, bom dia, minhas ovelhas amadas, meu povo querido. Prazer enorme estar com você neste dia 5 de junho de 2024. Uma manhã abençoada para você e todos da sua casa. Você, comerciante, você, meu amigo e irmão que já está trabalhando, um excelente trabalho para você. Você que está levando os filhos para o colégio agora, acordou atrasado, está na correria. Que Deus te proteja e te guie e dê livramentos a você e todos da sua família. Oração do Salmo 23 é um salmo que atrai prosperidade financeira sobre você, sua casa e todos da tua família. Eu quero te convidar primeiro a deixar o like neste canal, deixar também o seu compartilhamento e eu peço o seu pedido de oração aqui abaixo. Amém? Esse canal é dedicado especialmente para as pessoas que querem buscar Deus, receber a bênção de Deus na sua vida. Aqui não falamos de religião, nem tampouco abordamos placas de igreja. Nosso objetivo aqui é abençoar a sua vida através de orações. Amém? Seja bem-vindo e já te prepara que eu vou orar com você. Em seguida eu vou fazer a oração com o Salmo 23. Ore comigo agora aonde você estiver. Deus querido e amado, neste novo dia meu pai tome a frente de nossas vidas. A mãe que está correndo para levar o filho para a escola, o pai que já está atrasado para o emprego esse trabalhador que está agora no seu veículo ou mesmo no transporte coletivo. Deus, venha abençoar, tomar a frente de cada pessoa que neste instante vai para alguns minutos diante desta oração. Venha meu Deus, abençoar essas pessoas neste novo dia. Derrama, Senhor, sabedoria para que nós possamos, ó Pai, ter bons empreendimentos que venham nos trazer benefícios e uma boa lucratividade. Pai, este Salmo é um Salmo que traz prosperidade para nós. Deus, porque Ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E eu sei, meu Pai, que o Senhor vai trazer prosperidade na vida dessa pessoa que está orando agora em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus, ore comigo agora, Salmo 23, repetindo compassadamente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ou porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Toda honra e toda glória seja sempre Sua, meu Deus. Deus, abençoe cada pessoa que veio nessa manhã orar comigo. Nesse dia maravilhoso, receba a presença de Deus aí, destravando a tua vida financeira. Seja próspera e abençoada. E abençoado em nome de Jesus. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.